Obrigado, mas aonde você vai fazendo uma escala dessa aí? Todo o seu retornou em plena sintonia com o seu bom humor e eu quero saber alguma coisa de vocês e com toda certeza vou querer saber. Primeiro eu quero apresentar a todos vocês, porque a grande verdade é que rir mesmo é o melhor remédio. Rir de piada, rir de bobagem, rir dos outros, sei lá, mas rir de histórias inacreditáveis, não importa. Eu acho que o humor de hoje em dia, na minha visão, mudou muito, comparado àqueles tempos das saudosas, como é que era, anedotas, é o que a gente chamava, né? Rir a qualquer custo, na minha visão, vale a pena. Este é um mundo triste, este é um mundo amargo e rir é fundamental. Bom, quem responde a essas e outras perguntas é um time que sabe como arrancar sorrisos. Então vamos lá. Boa noite aos humoristas. Cris Paiva. Boa noite. Boa noite, meu amor. Boa noite. Tudo bem? Melhor agora com você que é o meu marido. Ai, que querido. Sabe que o meu melhor vídeo na internet é o que eu fiz aqui no seu programa. Eu amo aquele vídeo. Eu fico assistindo para matar a saudade de você. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Bom, meu brother. Ah, isso é irmão. Isso é irmão. Nossas histórias são inconfessáveis. Várias, várias. Beto Ora. Várias, várias. Que veio dos Estados Unidos só para fazer esse programa. Vem especialmente para esse programa. Prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado, Beto. Obrigado, meu irmão. E matando saudades, né? Fazer sempre que a gente não se vê. Prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado, irmão. E reclamar do quê, né? Rogério Vilela, obrigado. Tudo bom? Como é que você está, meu irmão? Legal estar aqui. Vinha muito tempo. Na época do mundo canibal. É, meu irmão. Você sabe que eu tenho tudo aquilo até hoje. Guardado e ditado. Tudo. Eu tenho tudo guardado. Porque aqui, no programa, quando alguém da produção fazia alguma coisa errada, a gente falava Havaiana de pau. Verdade. Depois teve a vassoura de aço. Não tem ideia. E o pessoal aqui ficava com medo da produção. Havaiana de pau. E os irmãos Pelouco estão até hoje aí. Eu acompanho, tenho acompanhado a trajetória deles, né? Aqui, ó. Marcela Tavares. Tudo bem? Melhor agora. Opa, que gentileza, gente. Pelo amor de Deus. Se você quiser, veio dar um brilho aqui ao nosso quadro. Na verdade, eu vou começar essa história do humor. E eu vou dizer uma coisa. Quando eu estudei arte dramática, eu tinha muita dificuldade em fazer um texto de humor. Por quê? Porque todo mundo tem... Eu ficava meio complexado. Porque fazer chorar é muito simples. Fazer rir. Meu Deus do céu. Que inveja eu tenho de você. Cris, eu sei que você tem uma tradução muito bacana para o que é o humor. Você pode dividir com a gente? Que o humor é fazer cócega no raciocínio do... É, muito bacana. Essa frase, na verdade, não é minha. É de um pensador. É, de um pensador. Eu não sei de onde ele é. Vou falhar com essa informação. Tá. Mas ela... Eu uso ela nas minhas redes, entre aspas, porque eu acredito muito nisso, né? Quando você mexe com o raciocínio da pessoa e surpreende o que ela estava pensando. Beto, você faz todo mundo rir apenas olhando para a gente. Eu acho que isso foi um elogio. Não, não. É que... Não, eu vou dizer uma coisa. O rádio, que nós estamos aqui... Isso é televisão, é rádio com imagem. Na minha visão. Eu acho muito mais complexo você fazer rádio. Esse cara já me fez, inclusive, ter que encostar o carro. Porque eu estava passando mal. Ou era isso o Matinho. É. Porque, na geral, que era o programa dele, era tão absurdamente nonsense. É. Continua. Continua. Nós somos na 105 agora, estreando uma casa nova. É aquela de Jundiaí, a 105? Isso, exatamente. A 105 FM. E continua a mesma coisa. A mesma sacanagem. Porque é exatamente o que você falou. No rádio, dá para a gente brincar muito com a imaginação da pessoa. No sentido... Porque ela imagina mesmo. De repente, que o Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira. Eu fiz uma sacanagem uma vez. Eu conheci o Cid Moreira há pouco tempo atrás. Tive o prazer de conhecê-lo. E ele ficou encantado com as coisas que eu bolei. Só que ele não gostou do cedema da Bíblia. Porque eu tinha feito uma... Não era uma brincadeira, né? Eu me lembro. E não era muito... Não era... Ninguém aceita. Exatamente porque a gente hoje está passando por um momento do Politicamente Correto. Tá. O Politicamente Correto veio junto com essa enxurrada de talentos que foi difícil represar, cara. De uma hora para outra... Pô, eu comecei a fazer o humor em rádio. Tinha o Café com Bobagem. Café com Bobagem. E só. Não tinha concorrência. Hoje, se você fizer falar em stand-up comedy... É um negócio... De uns... Vamos falar de cinco anos para cá, vai. De seis anos para cá. Cara, o que pintou de talento, de gente boa e de gente ruim também. Também. Isso é bom. Mas com essas pessoas ruins é que vieram as pessoas que querem policiar. Então, o Politicamente Correto é um movimento que vai acabar logo quando ficar só os talentos do stand-up, realmente. É, acho que a rede... E eu gostei que ele apontou para a gente, né? Então, a gente vai ficar mesmo. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz. É engraçado. Eu trabalho com o Moura há 35 anos e eu não sou capaz de fazer um texto subir como o Golias fazia, que você conheceu bem. Sim, meu amigo meu. O Golias contava uma história... Você vê, por exemplo, aqui, ó. Ó, o Rogério. Estamos falando de modernidade agora. Quatrocentos milhões de visualizações. Eu não... Pô, se a gente tem aqui 200, o cara é o dobro da população... Com as redes sociais até, eu acho que já existiu, politicamente correto, essa militância, esse negócio de... Não pode falar isso, não pode falar aquilo, eu fui ofendido. Mas com a rede social, acho que isso foi um limite, né? Foi. Porque agora ele está muito próximo. A pessoa na casa dela está muito próxima com você. Você lançou um vídeo, ela vai lá embaixo e fala... Não gostei de você falar mal... E dá uma armadura para a pessoa. É. Ela fica corajosa. Não gostei que você falou do meu time. É porque ela se esconde atrás do anonimato. Sim. E ela está acabando em voz também, uma galera que não tinha voz. Que não tinha voz. Não tinha, né? Era aquela galera reprimida. Eu acho que é assim, uma... E a produção também... Tem um limite aí que é discutível, que é o seguinte. Se eu for na sua casa, eu não posso falar palavrão. É. Mas se você vier na minha casa, eu posso falar o que eu quiser. Como é que vai fazer politicamente correto com o Aritoledo, por exemplo? Porra, ele tem um monte de politicamente correto. Então você vai no Aritoledo se você quiser. É. Você está entendendo? Então não tem politicamente correto, porra. É. Ele não entrou na sua casa e foi contar, Pia. Você que foi no teatro ver. É porque, na verdade, politicamente correto, ele quer limitar o que o outro acha engraçado. Isso não pode existir porque eu não gosto. Não, se você não gosta, você não assiste. Se você não gosta, você não consome. Se você não gosta de uma calça, eu não visto. Mas o problema... Isso tem que valer para a comédia também. O problema não é nem tanto em teatro. Em teatro ou bar, a gente não tem esse problema. É a ditadura da minoria. É. É verdade. É a ditadura da minoria. É alguém que grava esse show e coloca na internet. Um trecho, fora do contexto, o cara fala, ah, você não pode falar isso. O diferentão, né? Agora, com o negócio do Enem também, ah, não pode zoar quem perdeu a prova do Enem. Por que que eu não posso? Falar para o Costinha. Você não pode falar, contar a piada de, hum, duas bichinhas. Hoje em dia ia sofrer pra caramba. Ia. Ia sofrer muito. Os trapalhões. Trapalhões. Não, o Chaves é um comboio de minorias. Porque tem o abandonado, o órfão, o pobre, a viúva, o gordo, a feia. Meu Deus, então não pode. Cancela. Cancela no piloto, porque não ia existir nunca. É verdade, é verdade. Agora, você sabe que o humor do Rogério, eu acho que de uma certa forma, já que estamos falando de web aqui, ele mudou a atitude comportamental do humor, nada com o mundo canibal. Eu levei um susto. Eu digo, mamãe, o que que é isso? A gente foi pra internet exatamente porque não poderia ir em lugar nenhum. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Havaiana de pau. Não é confortável, mas ensina os filhos a ter boas maneiras. Veja por que funciona. Ah, moleque! Agora eu aprendi que não devo mexer no porta-retratos do meu pai. Tem coisas piores. Não, e eles soram na veia mesmo. Isso mudou mesmo, como você falou, mudou até o modo da pessoa. Marcela. Eu. De novo, presta atenção aqui você, vou falar com a Marcela. Você tem que ter mais dedos hoje, né, pra fazer o humor? Ah, tem que. Depende, eu não tenho, mas há as pessoas que se preocupam realmente com isso. Eu trouxe meu livro pra você, tá, por aqui, e pegando o que você disse, tem uma frase que eu digo no meu livro, que o Costinha deve estar felizão. É esse livro aí? É esse aí mesmo, essa menina esquisita com o olho arregalado sou eu. E eu digo que o Costinha deve estar... Dá uma ódio que até com careta ela fica bonita. Fica bonita. A gente acorda de manhã, fica seis horas aqui na frente do meu abelho e não sai desse jeito. Eu só não gostei de uma coisa da Fran, vi que tem que ter mais dedo pra fazer o negócio agora. Como eu vou embora? Já é preconceito, tá vendo? Você é preconceito, aí começa, aí cadê o outro politicamente correto? Porra, eu não tenho, eu só tenho nove dedos. Isso é por isso que você perdeu a graça. Ai, meu Deus do céu, onde eu me meti? Mas então aí eu digo no meu livro que o Costinha deve dar graças a Deus de não estar vivendo nessa geração, porque imagina censurar o Costinha, imitar ele das coisas que ele falava e eu acho que isso é muito dessa nova geração, sabe, que é intolerante. Porque uma coisa é você não gostar, como a Cris falou, uma coisa é você não gostar, outra coisa é você não gostar, mas consumir aquilo. Então não tem necessidade de fazer isso. Não, e a outra coisa é você querer proibir as outras pessoas que gostam daqueles. Exatamente, é. Se você não gosta, você não assiste. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, não sei se pra vocês, mas pra mim já perguntaram diversas vezes assim, por exemplo, a UZORRA, né, por exemplo, citam, e a Praça, citam programas assim, ah, porque é ruim. Eu falo, não, um programa que tá 10, 15 anos na TV não é ruim, ele tem um público que não é você, aí ok, você pode achar péssimo o quanto você quiser, mas se ele tá há 10, 15 anos acontecendo, é porque as pessoas gostam, e se as pessoas gostam, é bom pra essas pessoas, acabou. Essa é a vantagem hoje em dia. Produção, olha que alegria que nós temos agora aqui, ó. Nós estamos há 12 anos no ar, portanto gostam da gente. Maravilhoso! E o Nelson Rodrigues tinha uma frase fantástica, que ele dizia que toda a unanimidade é burra. Você não pode querer ser 100% sucesso em nenhum público, com nenhum público, com nenhum público. Vai ter gente que vai, tem gente que vai criticar. Orra, brincadeira, vamos criticar aquilo ali, bicho. Porra, meu, vamos fazer nós dois aqui agora. Eu vou zoar tudo isso aqui, bicho, agora. É o seguinte, irmão, é esse. Diretamente, diretamente da Santa Ceia. Vai, bicho, vai. Eu quero fazer a bailarina do povo. Eu acho o máximo que quando elas terminam, não importa o ritmo, é samba, é o que for. Agora elas param e botam o quadril no lugar. É isso mesmo. Ai, que maravilha. Perdemos uma bailarina, mas ganhamos uma comediante. Tá vendo? Marcela, você acha que é diferente o humor que se faz na internet em relação à rádio, à televisão? Eu acho que dá televisão um pouco mais. Dá rádio também. A rádio é o que mais me seduz, assim, nesse mundo. A mim também. Eu acho incrível quem tem esse dom de fazer, nesse momento eu estou com um pouco de inveja de você. Tudo bom, querido? Mas eu acho que a internet você tem a liberdade de você falar o que você quiser. Não tem censura. Você pode chegar na tua rede social e falar o que você bem entender, porque pode gente gostar, gente não gostar. A gente vai levar xingo? Vai, vai. Deixa eu falar uma coisa que é o seguinte, também tem uma coisa que eu acho que é de cada um, por exemplo. Eu faço humor infantil geriátrico há 30 anos. É, cara, é verdade. Eu faço humor infantil geriátrico há 30 anos. E sabe por quê? Que eu procuro fazer esse humor infantil geriátrico? Porque eu tenho filhas, eu tenho três meninas. E se eu falar um palavrão no ar ou no meu show, eu tenho certeza que elas vão me perguntar o que é. E eu não vou ter coragem de contar o que é. Mas o mundo vai contar pra elas. O mundo vai contar não, o mundo vai mostrar pra elas, o que é pior. O que é pior, né? Verdade, verdade. Então quer dizer, mas é uma opção minha. Não usar o palavrão é uma opção minha no show, entendeu? Nunca usei, eu nunca vou usar, não quero. E eu acho que tem artista pra todos os ramos. Fazer, você acha que as pessoas hoje estão menos abertas pro riso? Não, pelo contrário. Pelo contrário, né? O público é absurdo. Você lança... Eu acho até legal isso, porque hoje você não precisa mais de uma televisão, de uma rádio. Você é a sua própria emissora. Você decide quando você coloca seu material, como e como você vai entregar. E quando você lança um vídeo e tem milhões de exibições, você fala, tem público pra isso. Eu vou fazer um pedido pra você, minha amiga, que é mais amiga dele do que minha, mas nesse momento, minha amiga. Escreva para a produção do programa, queremos jantar. Bom, bom. Dia do humor não tem janta. Só no dia do humor não tem janta. Hashtag manda janta. Hashtag manda quentinha. Daqui a pouco entrega uma pizza aqui. Eu acho muito legal, no nosso show que a gente faz os bilhetinhos, que eu faço com o Davi, eu tenho um show com o meu marido, que também é humorista, e é Humor à Primeira Vista, é o nome do show. E a gente tem um momento no show que a gente pede bilhetinhos anônimos da plateia pra comentar os problemas dos casais. E a gente solta esses vídeos. E é impressionante como os problemas de casais são assim, né? É, relacionamento... A pessoa acha que só ela tem. Mudou muito, né, o humor, aquele clássico da PRK30, por exemplo, né? Da Rádio Marie que vem. Será que mudou? Existe ainda, tem público pra todo tipo. Porque é o seguinte, você lembra da PRK30, tinha uma coisa que é assim, ó, eu fui falar num lugar que tinha eco, 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 veja só o que foi que aconteceu, teceu, teceu. Você lembra daquilo? Lembro. Aquilo, é a mesma coisa, na verdade, porque eles estavam descobrindo o rádio, o veículo rádio. Então eles estavam começando a explorar aquilo de outra forma. É o que estão fazendo hoje com a internet. Ainda tudo é um grande ensaio, cara. A gente está testando os limites, né? Testando formatos. Ainda é tudo um grande ensaio. A internet ainda é um grande ensaio. Era o que acontecia com a rádio na época. Agora, eu quero fazer uma pergunta pra todos vocês. Do que vocês não fariam piada? De jeito nenhum. Eu? Pessoal, né? Não estou dizendo que as pessoas não devam fazer. Sim, não, pessoal. Aconteceu um desastre mundial, eu não consigo fazer piada. Tipo, tsunami, eu não consigo, mas eu acho que alguém tem que fazer. Eu não acho que não pode fazer, mas eu não consigo. Tem aquela coisa que a gente fala sempre, né? A distância temporal e geográfica. Exatamente. Quanto mais longe você está geograficamente da tragédia, quanto mais tempo passou da tragédia, parece que ela fica mais... Sabe, existe um período de luto, meio consenso. Falar sobre o 11 de setembro hoje é muito mais tranquilo do que falar um dia depois. Aconteceu fazer uma piada. E também não lá, mas aqui. Exatamente, aqui. Se você for lá falar sobre o 11 de setembro, pra sempre vai ser uma situação pesada. É, teve aquela boate quiz. Eu não faria piada com anão. Eu faço. Porque eu tenho 1,54m, eu tô com um salto imenso. Já é a piada. Eu não faço piada com anão. Cris, você? Não sei. Eu não sei se tem algum assunto que eu pouparia. Beto, eu acho que também não pouparia nada, né? Não, muita coisa. Muita coisa. Religião, por exemplo. Mas por medo ou por... Não, por uma questão pessoal mesmo. Eu acho que não tem que ter medo. O humor não tem limite. Mas aí tem uma coisa que eu tenho... Eu morro de medo de um cara levantar e me dar um tiro. Pois é, eu também. Mas quando você aborda todas as religiões, não fica uma coisa... Meu Deus, que preconceito hoje. Não, mas até tu é. É, eu falo muito de religião. Porque assim é legal você. No show tem um momento que eu falo... Eu falo, por exemplo, se tem judeu... Tem algum judeu aqui antes da gente começar o show? Tem algum católico? Os muçulmanos, eu amo vocês. Entendeu? Então quer dizer, eu já faço um aprox com a galera que pode explodir. Mas eu tenho um pouco de cuidado. Que pode explodir. Você tá entendendo? Então olha, vamos pedir pra que todos vocês, começando pelo Rogério, dê seu endereço, sei lá, o seu Face, o que você quiser. Me procurem nas redes sociais aí como Rogério Vilela, no Instagram, arroba Vilela. Com dois L's. É, um no Lê, um no Lá. E dia 18 eu gravo meu DVD do Despedir Solteiro, meu show desse ano de stand-up comedy no Teatro Municipal de Santo André. Vai lá, às 8h30, vai ser um show demais. Vou gravar meu DVD. E dia 2 de dezembro eu tô no Teatro do Corinthians fazendo meu show. Legal. Você, Marcelinha? Eu sou Marcela Tavares, se você não me conhece, me procura lá nas redes sociais. É Marcela com L, Tavares com S. Eu enxerrei minha turnê, que eu comecei aqui no Gazeta, esse teatro maravilhoso. Tô lançando outra, que eu vou estrear no Rio de Janeiro, em dezembro. E tô com o meu livro aí, rodando. Quem quiser comprar, compra. Mostra de novo a capa do livro. Mostra aí, ó, com o olho arregalado. Ai, que maravilha. Você, Cris? Cris Paiva, o Cris com dois S's. Então, Cris Paiva, em todas as redes sociais. Tem dois shows, Clube de Mulheres e Humor à Primeira Vista. Pode procurar os dois, em qualquer um que vocês forem, eu vou ficar muito feliz. Beto, só pra você. Olha, eu sou o Beto Hora, muito prazer a todos vocês. Eu tô na 105 FM, todos os dias, das 5h30, às 7h da noite. E se você quiser falar comigo, procura Rony Volk, ele tem meu telefone. E eu vou fazer, para encerrar, esse quadro. Vem aqui. Lá menor. Não, eu não posso lembrar que de amigo. Não, eu preciso esquecer que sofri. Não, eu não posso esquecer que sofri. Não, eu não posso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou. E que tudo entre nós terminou. E que a vida não continuou. Pra nós dois, caminhemos. Talvez nos vejamos depois. Uma grande dúvida, sofrida, estrada, alunizada. A procura de alguém, ou à procura de nada. Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe? Nem que faz isso, porra Bota o quadro Ai, como eu precisava disso Foi embora